Oi gente, hoje eu vou trazer para vocês esse chaveirinho aqui de coelhinho, olha que fofinha que ficou Para vocês estarem fazendo aí para Páscoa, né? É uma boa ideia para quem quer colocar um mimo no Amigo Chocolate Ou para a criançada, para quem está sem grana Coloca com um saquinho com doces para as crianças, né? Uma boa opção Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e bora lá aprender Para fazer esse coelhinho, vocês vão precisar do molde Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo Para vocês poderem baixar e recortar e começar a fazer o coelhinho Então, vamos lá Meu coelhinho vai ser Ielo Então, vou começar o desenho Gente, já recortei e alfinetei Agora, a gente vai começar a costurar Eu vou usar o ponto caseado Que é bem simplesinho, já ensinei aqui, tá? Então, você coloca a agulha por dentro, só para relembrar Para esconder o nozinho Coloca por trás A agulha Ó Quando tiver um pouquinho de linha aqui, uma argolinha Você coloca a agulha no meio E puxa Fez o pontinho Aí, vocês vão fazer isso Quando chegar mais ou menos na orelhinha A gente vai colar a parte do chaveirinho Tá? Então, não costura tudo Costura até aqui Chegou na orelhinha, para Ó Cheguei aqui Então, vou separar Pra fazer esse coelhinho Vocês vão precisar do molde Pra fazer esse coelhinho Pra fazer esse coelhinho Vocês vão precisar do molde Eu vou deixar o link aqui embaixo Que não Aí você coloca Agora A gente vai cortar É só pra reforçar Pessoal Colou Secou Espera secar um pouquinho Para poder continuar Costurando O coelhinho Isso não vai atrapalhar vocês É só pra fazer esse coelhinho É só pra fazer esse coelhinho Olha, gente Eu costurei até aqui E agora A gente vai Encher um pouquinho As orelhinhas É só pra fazer esse coelhinho Ó Encher um coelhinho Aí vocês vão Aí vocês vão fazer isso No outro lado Encher as duas orelhinhas Estão bem fofinhas Aí agora Eu vou colar O dentinho Secou Terminar de costurar Então O nosso coelhinho Quando vocês chegarem No dentinho Não dá pra fazer O ponto caseado Então Vocês vão fazer Aquele pontinho Normal Tá Bom Sair da parte Do dentinho Já dá pra costurar O caseado Normal Então Você continua O caseado Tá bom Agora Agora vocês vão Recortar O narizinho E vamos colar Junto com o olhinho E aí E aí E aí E aí E é isso, pessoal, tá pronta a nossa coelhinha, chaveirinha. Ficou bem fofinha, ó, né? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E é isso aí. Beijão e tchau, tchau!